Você já tentou na pintura digital simular a aquarela, seja no Photoshop ou qualquer outro software, e não teve um resultado que você gostou muito? Eu estava revisitando alguns vídeos meus, alguns vídeos que já foram para o canal, outros que não foram, e encontrei lá um feedback que eu fiz para um dos alunos que estava usando o Packed Brush de aquarela digital e pediu uns conselhos de onde ele poderia melhorar, o que ele poderia fazer com aqueles pincéis. Eu gravei o vídeo e mandei para ele. Então esse vídeo realmente não era um vídeo que era para ser o canal, porém muitas pessoas estão tendo acesso a esses pincéis de aquarela digital e acredito que essa seja uma boa oportunidade para divulgar para mais pessoas esses feedbacks, pode ser que ajude mais pessoas a chegar no resultado melhor. E esse não é um vídeo que no final eu vou falar para você comprar os pacotes de brush da aquarela digital da evolução diária. Não, eu vou fazer isso no começo mesmo. Então agora mesmo, se você quiser, já tem o link na descrição desse vídeo para você adquirir esses brushes lindos de aquarela digital e fazer suas artes maravilhosamente bonitas, beleza? Agora eu deixo você com um vídeo de feedback que eu gravei sobre os brushes de aquarela digital. Você pode selecionar a área que você vai pintar E depois apagar as bordinhas Se você quiser deixar um aspecto um pouco mais solto É uma das formas, tá? Então, por exemplo, sei lá Selecionou aqui a área Do capuz aqui E aí dá pra selecionar Dá pra pegar um dos pincéis Que fazem manchas, né? E deixar ele mais grandão Por exemplo, esse aqui é o Mega Manchado Duas cores, vamos ver Ele deixa umas manchas assim, certo? Então, uma das coisas que fica bem legal É você pegar uma cor principal E pegar uma cor de sombra Deixar um pouquinho mais Ou quente ou fria Você vai testar com relação a cor que você está trabalhando Mas é legal tirar ela um pouco da matiz que você está usando Então, por exemplo, pra esses tons aqui de lilás Eu gosto de deixar um tom mais azulado pra sombra Ó, então Vou puxar aqui mais suave E daí eu vou trabalhando com a pressão Da própria caneta aqui Se eu quiser dar uma Mais escurecida, um pouco mais forte aqui Eu passo de novo aqui Criando essas manchas, né? Vou até deixar maiorzão, assim, ó Só pra dar essa borradona, assim, ó Tá? Beleza Deixa eu só, peraí Só fazer uma versão aqui mais Certinha Ok? Beleza? Então, por exemplo, nesse caso Que já dá até pra definir o cinto ali, né? Do chapéu dele Sem tirar essa seleção Até puxar um pouco do tom de lilás ali, ó Pra ele De certa forma Se mesclar, tá? Ou Ó, aqui já dá um efeito legal, assim Tá? Ou você pode pegar um desses bem aguados, assim, ó Cadê o aguado? Tem esse flash aguado Deixa eu ver como que é esse aqui Ó, então pode ser tipo esse aqui, ó Pra dar esse aspecto de Uma tinta que veio ali Mais aguadona e marcou, tá? É uma das formas também de você fazer Daí, por exemplo, lá Ficou muito marcado o A lateral Pega a borracha Seleciona um dos pincéis Pra isso é legal pegar esses que são mais compactos Aqui, ó Os primeiros E aqui, ó Aumentar um pouquinho Ó, e apagar, assim De uma forma que dê uma Uma trabalhada nessa borda, tá? Isso pra áreas pequenas, né? Pra áreas maiores Talvez você já consiga pintar mais direto no No próprio brush, assim, né? Então, com esse Esse aguado aqui também, ó Vamos ver Vou pegar a cor principal aqui, sua Deixar um pouquinho mais escuro, só Vai, então dá pra tentar Fazer com que esse aqui seja O próprio caminho A definição da borda ali É legal que esse Esse daqui que eu tô usando agora Que é o Mancha Esse Mancha Special aqui Ele deixa essa bordinha É, acumulada ali nas bordas No canto, né? Também é uma boa Tá? Ele fica um pouquinho mais Mais certinho, né? Isso é bom pra fazer detalhes Assim, ó Por exemplo, fazer um Uma Imagine que tem Faixas aqui, né? Coloridas Então você pode fazer isso aqui, ó Inclusive Uma coisa que é legal É pegar Numa dessas bordas aqui Como se isso Opa Como se isso explodisse De alguma forma Pegar essa Essa bordinha aqui E dar uma Explodida Como se a O próprio pincel tivesse A própria tinta Tivesse vazado pra cá Principalmente esse aqui Tem outra cor, né? Ele dá uma misturada Com as duas cores Fica bem legal também Tá? Às vezes eu faço isso Pra dar aquele Toque mais Da imperfeição Da aquarela, né? Daí quando eu faço isso Às vezes Vai depender muito Da situação Dá pra jogar um Splashzinho aqui, tá? Mas depende muito Da situação Tem que tomar cuidado Pra não Não fazer isso E zoar Demais Com a arte, tá? Aqui, por exemplo Acho que não caberia Nesse caso aqui Mas em outros casos Pode ser que Fique legal, tá? Beleza? O pincel quase seco Ele é usado Pra fazer mais Alguns detalhes Assim de De Tipo um volume Assim, ó Que você pode fazer Uns volumes Ou até mesmo Umas pinceladas No cenário Assim, alguma coisa Que vai ficar mais Mais seco Assim, ó Tá? Beleza? Deixa eu fazer Uma outra versão Aqui Que você pode usar É, isso que é legal Esses brushes aqui Eles permitem que você Faça de várias formas, né? Por isso que é legal Você testar Pra você achar O teu Teu jeito Aqui também, ó Esse Eu gosto muito De trabalhar com esse Splash Duas cores Aqui Ou Mancha compacta Duas cores Tem esse homogêneo E tem as duas cores Que Ele dá um acabamento Legal nas bordas Eu gosto também Né? Principalmente pra fazer Tipo o background Então Vai lá Fazer um background Aqui Usar um Azulzinho E um verde Aqui, ó Só deixa eu ver Que eu acho Que eles estão Acho que não tá Com duas cores Ativadas, não Vai Ah Agora sim Então eu gosto muito De usar isso Pra background Assim, ó Onde eu carrego Um pouco mais Lá em cima Tô apertando Mais forte aqui Vou descendo À medida que eu for Descendo aqui Eu vou Reduzindo a pressão Reduzindo a pressão Ele vai trazendo A segunda cor Ó Então chegando Aqui embaixo Tô com a pressão Bem baixa Só que eu vou Passando várias vezes Pra ele preencher E ele me dá Esse fundo Assim, ó Se eu quiser Manchar mais ele Eu passo Uma segunda vez Né? Nessa segunda vez Eu posso Diminuir um pouco A opacidade mesmo Deixar uns 50% 40% Até um pouco mais Só pra não Gritar tanto A mudança Assim, ó Então aperto Mais forte Lá em cima E vou diminuindo Aqui embaixo Até meio que Se juntar Assim, ó E daí não precisa Completar todo, né? Dá pra deixar Só num canto Pra ficar Essa mistura Assim, né? Que a própria Aquarela Causa, né? Beleza? A mesma coisa Isso pode ser feito Pro personagem Também, né? Então vai fazer O chapéu lá Dá pra fazer Assim também, ó Tô pressionando Mais aqui embaixo Ó Pegar as cores Que ele tem Então Pegar o roxo Aqui Opa Caramba Pegar o roxo Aqui Pegar um rosa Ali em cima Acho que tá muito Rosa ali Tô pressionando Mais aqui Vou soltando À medida que Vou chegando Ali pra cima E é legal Que mesmo Eu não soltei O traço ainda, né? Então ainda Consigo meio que Alterar as cores Um pouco aqui Ainda, ó Dá uma leve Alterada Traz um pouco Da mancha ainda Soltei Vou de novo Ele vai marcar Mais ainda, né? E aqui, ó Já vou soltando Um pouco Mais a mão Pra ele Dar uma Misturadinha Tá? E essa Segunda passada Dá pra ser feita Também com Alguma coisa Mais 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 Desplash Assim, ó Tá? Deixa eu ver Uma que tem Mais manchas Olha que legal Que fica Saca? Então eu espero Que isso já te dê Uma luz aí De como que você Pode resolver Essa Essas versões Em aquarela Tá? Agora eu tô usando O splash Bem lanchado Pra fazer Esses detalhes E aí Segue, né? Vai fazer O narizão dele Ali Vai fazer Primeiro a base Ali de trás Já tem a parte De cima Lindo Da bagacinha Narizão E algumas coisas Você não precisa Preencher Completamente Sabe? Às vezes Você pode usar O próprio Cor do fundo Pra fazer Um pouco Da sombra Ó Como é o caso Aqui desse nariz Ah, uma coisa Que tá faltando Também na tua arte É você Às vezes Misturar Um pouco Dos tons Então Em vez De deixar Só Aqui Nesse tom Mais Laranjado Mais Sei lá Cor de pele Pegar e jogar Pega a cor Da pele Mesmo E pega Uma cor Um pouco Mais Quente Mais Avermelhado Pra fazer Uma mistura Saca? Pra deixar Um pouco Mais dinâmica Essas cores Aqui Não deixar Elas tão Pálidas Ok? Isso Tanto Pra cá Quanto Pra sombras As sombras Aqui é a mesma coisa Pode jogar Uma cor É Até uma Complementar Vamos Testar Aqui Jogar Um Não sei Se vai ser Boa Mas vamos Testar Esse roxo Aqui Deixar Um verde Ali Verde Acho que Não vai Dar Boa Depende Muito Do contexto Pra ficar Legal Esse tipo De coisa Mas enfim É misturar Mais as cores Então Você pode Jogar Uma coisa Mais Rosinha Aqui Nas Luzes Tá É Uma coisa Mais azulada Aqui na Na sombra Beleza Só pra ir Deixando um pouquinho Mais Complexo Um pouquinho Mais Dinâmica Essas cores Aqui Show de bola Mas espero Que tenha ajudado Um pouquinho Esclarecer Como que dá Pra usar O aquarelo Digital Aqui Tá bom Valeu E até mais Eu encontrei um feedback Que eu dei Em cima De um dos alunos Que usou O Vamo lá Vamo lá Tchau